Bom, Anima, nós estamos discutindo com a base aliada, os vereadores, os partidos também da base aliada, o prefeito Romero Rodrigues, um dos grandes condutores desse processo, não se pode desprezar a participação também do senador Cássio Cunha Lima nesse processo de escolha do candidato a prefeito do nosso grupo. Nós estamos dialogando, dialogando com a classe produtiva da cidade, CDL, a Associação Comercial, a própria União das Sabes, está fazendo parte desse processo de discussão, para que a gente possa tão logo, essa questão maturada, a gente possa fazer a melhor escolha para que nas eleições próximas a gente possa discutir os problemas de Campina Grande. Eu tenho um entendimento que nós precisamos manter, prosseguir com o trabalho do prefeito Romero Rodrigues nesses oito anos, aprovado pela população, e a gente possa nos próximos quatro anos fazer ainda muito mais para o Campina Grande. Mas sempre dialogando, sempre ouvindo, sempre conversando com todos aqueles que querem o bem dessa cidade, como eu quero, tenho certeza que você quer também.